Olá, meus compadres, cá estamos de novo na cozinha da Casa Portuguesa. Quem chega de novo, que se junta a esta família, seja muito bem-vindo. As portas estão abertas, eu sou a Célia. Hoje trago-vos uma coisa assim que remete bem para a nossa cultura, pelo menos para a nossa região ali mais do Algarve. Vou-vos fazer umas folhosas, que são rosetas, não só as de forma, são umas rosetas que não levam a bem dizer quase açúcar, porque elas vão ser adoçadas com mel, laranja e levam geleia de laranja. São polvilhadas depois com amêndoa. Vou-vos dar aqui a indicação dos ingredientes. Elas vão levar 400 gramas de farinha de trigo, que vou utilizar já com fermento. Levam 100 gramas de manteiga. Neste caso é manteiga até sem sal, mas pode ter sal porque eu vou-lhe pôr um bocadinho de sal. As massas devem todas levar um bocadinho de sal. Vai levar 100 ml de água, uma colher de extrato ou aroma de baunilha misturada na água, duas colheres de água ardente. Na massa leva um ovo ao total, mas na massa só vai levar uma gema. Leva a raspa da laranja. Depois leva uma calda, que é feita com mel, com compota de laranja, doce de laranja, geleia de laranja, o que vocês tiverem. Um bocadinho também de água. Pronto, vão ver que é o sumo da laranja. Por isso vão ver que é muito simples, leva só isto que aqui está. São muito fáceis de fazer e dão um efeito visual muito bonito. E são muito saborosas. Levam a amêndoa depois granulada ou moída. Eu vou moer, tenho ali a amêndoa moída, senão vou comprar granulada. Levam a amêndoa depois por cima de tudo. Espero que gostem. Na nossa tigela vamos começar por adicionar 400 gramas de farinha com fermento. Podem usar qualquer marca, eu vou usar aqui uma marca de supermercado, mas digo sempre, gosto de farinha branca de neve. Ela neste momento está de um preço um bocadinho exorbitante, como tudo, mas pronto, vá. Vamos lá esquecer essa parte, senão isto na nossa vida, isto é cíclico. Esta coisa das crises da história, isto temos que ver que é cíclico. Vá, 200, mais 200, 400 gramas de farinha. Vamos abrir aqui um buraquinho no meio. Vamos pôr 100 gramas de manteiga ou 4 colheres de sopa. Podem pôr 4 colherinhas de sopa que dá as 100 gramas. Eu tenho aqui assim, vou pôr assim que ao contra cada coisinha destes são 25 gramas. Vou pôr 4 colheres de sopa. Não está a rija, mas quanto mais cremosa estiver, melhor. 4 piéis de sopa, 100 gramas, podem fazer como quiserem. Eu meço por aqui, que ele traz aqui, bem marcado na própria embalagem mais ou menos. Isto, ronda. Vou colocar 100 mililitros de água. Vamos lá aqui. 100 mililitros de água. Passou um bocadinho, vou tirar. Ui. 100 mililitros de água. 1 colher de sopa de extrato de baunilha ou aroma. Se for de extrato é mais forte, põe menos. Como é aroma, põe uma colherzinha assim, não muito cheia, que vou dissolver na própria água. Para ficar bem incorporada, acho que é assim, não tem muito tempo, vou precisar deste aqui é. Colocar 2 colheres de água ardente. 1, 2, qual é o efeito da água ardente? Torna a massa mais seca. Obrigada a que a massa não fique tão engordurada quando a fritura. Sabem que as massas das frituras têm esse problema. Bom, tenho aqui, já está lavada, mas vou voltar a passar por água. Agora, uma laranja, da qual vou raspar a casca. Quantidade, se quiser a casca toda, se quiser só um bocadinho, isso fica ao gosto. Isto é para aromatizar, como tal, é por preferência. Pronto, coloquei assim parte da casca fininha, se passei mesmo só para aromatizar. Como leva também a baunilha, não há necessidade. Pronto, aqui vamos colocar o ovo, mas neste caso só a gema. Mas vamos guardar a clara, vamos reservar a clara para um dos passos que depois vamos precisar dela. Levo o ovo ao total, mas aqui na massa só a gema. Pronto. Vou acrescentar uma pedrinha de sal. Quando a manteiga é muito pouco, o sal é mesmo só para quebrar o coelho, sabem que as massas devem levar um pedinho de sal. Este meu sal é, está, não está muito amiguinho de colaborar, de deitar. Pronto, mas é assim só mesmo um bocadinho, só para não dizer que... Até vou lavar aqui o pedrinha, que ele está a gostar. É mesmo só um bocadinho mal nada, ele está a gostar deitar. Só mesmo um bocadinho mal nada, só para quebrar. Pronto, as massas devem levar sal, para não ficarem totalmente em doce. Agora vou começar a... Vou começar a amassar. A manteiga está, não está mesmo em creme, mas está. Dá para amassar perfeitamente. Pronto, e aos bocadinhos vou juntando um bocadinho de água. Primeiro amassa-se assim tudo o que está aqui em seco, depois vai-se acrescentando à água com a baunilha. Pronto, estão a ver? A massa está assim, já tem toda a areada. E agora começamos a colocar... Os bocadinhos de água com a baunilha. E coloca sempre aos bocadinhos, não se coloca tudo de uma vez. Que é para a massa dar ponto. Vamos mexendo. E adicionamos a água com a baunilha. Caso depois seja preciso um bocadinho mais de água, também se coloca. Porque isto sabem que faz sempre diferente. Olha, até é uma coisa que não se fala muito, mas que faz muita diferença. O grau de gordura, às vezes, da própria manteiga. Isto sabem que hoje em dia o fabrico das coisas já leva muitas situações. E já há manteigas que até têm mais teor de gordura que outras. Não deveria ser, mas pronto. É manteiga, manteiga. Se não for magra, mas a verdade é que elas já variam até no próprio teor de gordura. Tem que se ir amassando. Pronto. É metido-lhe os 100 ml de água e acrescenta mais uma colher de sopa de água. Como estão a ver, foi mal um pinguinho de nada. E ela está já para começar a ser batida. Porque ela vai ter que ser amassada e batida aqui em cima da pedra-marna. Agora, quando está... Eu estou aqui assim com um bocadinho mais dificuldade, pronto, porque é um cansaço, mas ninguém liga. Porque é que eu estou a fazer estas filhosinhas hoje e estou a partilhar convosco? Porque vou ver a minha mamã olhar à casa de repouso e quero levar, porque eu sei que ela gosta, e então vamos levar uns fritinhos. Os miminhos, que é assim, os nossos mais idosos que estão também nos lares, que estão nesses sitios também, quando lá vamos, precisamos lhe dar uns miminhos, né? E eu levo sempre, às vezes levo de compra, porque nem tenho tempo de fazer. Mas hoje, vá, vamos lá levar-lhe um miminho. Bom, vou passar para cima da bancada. De lado, vamos lá passar aqui para cima da bancada e vamos lá começar a amassar a nossa massinha. A bancada já estava limpa. Eu antes de pôr-me aqui a fazer estas sujidadesinhas, é de laranja, é destas coisas, não é? Susto, susto, que eu limpei a toda antes de começar a fazer. Agora, vamos amassar um bocadinho, tem que ser amassada em uns 5 minutos a 10. Não é uma massa que podem fazer na batedeira, quem tiver batedeira, eu por acaso podia ter ido buscar, mas nem me lembrei. Isto é bocuchinho também. Então, a ver, elas estão económicas, porque levam pouca coisa, não levam muitos ovos, levam um ovo para 4, dá para fazer um pacote de farinha com 2 ovos. Levam mesmo muito pouca coisa. Agora, levam um bocadinho de trabalho, isto é como tudo na vida, não é? Não se pode ter as coisas sem trabalho. Trabalho faz parte, trabalho é bom. Às vezes, quando se está assim, um bocadinho cansado, pronto, mas tudo se resolve. Força e fé, que tudo se resolve. Vou amassar aqui cerca de uns 5 minutinhos. Estão a ver, isto é o próprio peso do corpo, nem sequer é uma massa de coisa. Deixe cair o peso do corpo. A mão esquerda está a fazer mais força cá à direita, como é óbvio, sabem que a minha direita não é muito amiga de ajudar às vezes, e hoje por acaso não está amiga de ajudar. Mas isto é só mesmo assim deixar cair o peso do corpo. Fazer isto nos 5 minutinhos. Pronto, estão a ver, a nossa massa está aqui já bem amassadinha, bem suave. Ela é uma massinha suave, não é uma massa dura de trabalhar. Ela trabalha-se bem, por isso. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos colocá-la aqui dentro, um instantinho, vamos colocá-la ali dentro do saquinho. Eu tenho um saquinho de plástico, vamos deixá-la descansar um bocadinho, enquanto vamos fazer a calda, porque assim a calda depois arrefece e a massa descansa, porque é sempre bom deixar-la descansar uns 20 minutinhos. Para a nossa calda, vamos pôr aqui algum, 100 mililitros de água, 2 colheres de mel de boa qualidade. Este nosso mel é alentejano, este é de boa qualidade, assim, 2 colherinhas de mel bem cheias de mel. Eu prefiro usar o mel ou o açúcar, se sou sincera. Pronto, 2 colheres de mel. Um sujei aqui. E vamos deixar ficar a derreter. Entretanto, aqui à parte, tenho a geleia de laranja. Ah, mas vou meter ainda também uma casquinha. Aqui o resto da própria casca da laranja, ficou aqui, ficaram aqui bocadinhos. Eu vou pôr ali a ferver junto com o mel. Depois tira-se. Pronto. Levo um bocadinho de branco. Não devia levar tanto branco, mas olhem. Calhou. Tentem tirar com a mínima quantidade deste branco possível. Elas são tão fininhas, que levam sempre branco. Pronto. Vamos pôr aqui assim o mel para dissolver. E aqui as caminhas de laranja. Agora, esta laranja, vou cortá-la. Vou espremer-lhe o suão. Vão ver que é uma calda muito fácil de se fazer. Caso não tenham, podem fazer a calda sem ter a compota de laranja. Caso não tenham, a compota de laranja, porque às vezes nem sempre é fácil achar, ou pode dar cara, pronto. Podem acrescentar açúcar. Fazem um bocadinho de ponto de açúcar e juntam. Podicionam um bocadinho mais de laranja. Isso a gente tem sempre forma de resolver as situações. Vamos deixar ferver ali só um bocadinho. Entretanto, naquela que está a ferver, eu depois irei adicionar as duas colheres de compota de laranja. Atenção que eu não consegui gelé a compota, esta tem também casca, por isso eu depois vou coá-la no fim. Ela tem casca e eu no fim também irei coá. Vou espremer aqui o melhor possível o consumo da nossa laranja e vou dissolver aqui as colherzinhas da compota. Vai ser mesmo. Já vou ver assim um bocadinho. O mel é normal. O mel faz a espuma, baixamos um bocadinho, deixamos a ferver ali uns minutinhos. Se é vir fora, como é óbvio. Aqui. Vou pôr a dissolver também duas colheres de compota. Mais quantidade, menos quantidade, isto claro que é como vocês quiserem. Agora assim para dissolver. Depois vamos coar para evitar que fique. Quem gostar, mesmo com estas casquinhas, pode deixar ficar as casquinhas, não tem qualquer problema. Quem quiser mais doce, também junta açúcar. Aqui a calda é um bocadinho ao vosso critério. Podem fazer com adoçante também, para as pessoas que não podem comer quantidades assim maiores de açúcar. Sabemos que nesta altura isto é uma desgraça. A gente come o que deve e o que não deve, mas vale. Também é só uma vez no ano. Pronto. O nosso mel com as casquinhas já pararam de ferver. E o que é que vou agora fazer? É agora que lhe vou adicionar, porque eu não gosto de ferver nem compotas que são de compra, nem se um de laranja, porque acho que altera o gosto. Isto aqui é a mesma opção minha e eu não gosto. Está aqui em ferva, mas eu não gosto. Por isso. Depois, no fim, eu agora adiciono aqui tudo junto, mexo, porque já não está a ferver, já não vai entrar em ponto de abolição. Vamos adicionar assim tudo uma vez, para tentar dissolver o máximo possível a campota. E depois vamos colar esta nossa calva, vamos deixar dissolver tudo o máximo possível e vamos colar. Quem não se importar, tira só as cascas grandes e fica com estas pequeninas da compota sobre a filhose, que não faz diferença nenhuma. Eu, pessoalmente, prefiro sem. Pronto. A nossa calda continua ali a arrefecer e, entretanto, passamos aqui para a nossa massa, que já esteve a descansar, em que vamos retirar metade aqui da massa. Vamos precisar de farinha, porque esta massa é sempre esticada com farinha. Entretanto, podemos pôr, depende, podem fazer uma quantidade para depois fritar. Poblhamos a nossa bancada assim com farinha e vamos estender a nossa massa. Ela é muito levezinha, estende-se muito bem, não é uma massa que dê trabalho a estender. Vamos ver? Ela estende-se mesmo muito, muito bem, porque é muito levezinha, não é uma massa que seja rija, vamos até cair em farinha, como é isso sempre em farinha, não é uma massa. E vamos ver que as nossas rosetas ficam muito engraçadas. Isto parece aquelas mantas que se fazem de rosetas, pronto. Elas fazem mesmo umas flores, só que o feitiço sempre fez lembrar as rosetas. Podemos mesmo pôr, polvilhá-la assim com farinha por cima. E vamos cortar quadrados. Esta massa pode ser feita em tiras e depois as tiras e os quadrados. Vamos dizer, os quadrados têm que ser todos muito certinhos, não, não têm que ser nada muito certinhos. Isto nestas coisas tradicionais, as coisas não se faziam tão certinhos. Hoje é que tem tudo a mania, porque tem que ser tudo muito certinho, tudo com moldes, muita forma. Não, não tem nada que ser muito certinho. São quadrados que se cortam o mais idênticos possíveis, pronto, mas que não têm que ser assim 100% certos. Convém, é sempre pôr farinha que é para não pegarem. Posso deixar o óleo aluno. Eu vou usar aqui até o cortador de pisa, está ali a carretilha, eu não achei a minha carretilha de metal, isto é o que faz só usarmos as coisas. E esta realmente não corta muito bem. E como estas folhosas, por elas não há necessidade de estarem recortadas assim, vou já dizer, até corto mesmo com o cortador de pisa, que acho que resolve melhor o assunto. Pronto, elas são muito simples de serem feitas. Fazemos uma tira e vamos cortar a partir desta tira quadrados. Um, dois, três. Pronto. Estão a ver de mais direitos, menos direitos? Não é por aí. Estes quadrados, o que é que lhe vamos fazer? Vamos lhe fazer em cada quadrado assim, às pontas, um cortezinho, que até pode ser feito com uma própria faca. Também, se não tiverem o cortador, façam com uma faca, que isto também resulta. Este já está mais retângulo do que quadrado. Vamos pescar, então, a nossa clara de ovo, molhamos o dedo, pincelamos aqui mesmo com o dedo e vamos desencontrar, lembram-se daqueles moinhos que a gente fazia quando era miúdos na escola, que se desencontravam? Pronto, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pôr aqui, clara de ovo e desencontrar as nossas peças. Não tem nada o que fazer. Vocês vão ver depois que bem que elas resultam. Vou deixar aqui, faço logo a outra. A massa que se vai tirando, que vai sobrando, volta-se a amassar, volta-se a esticar. Pronto, isto não tem o que fazer. São mesmo simples. Dão mais um bocadinho de trabalho aqui nesta parte do esticar. É também a coisa pouca. Como estão a ver, elas não levam muito e a massa também não levam nada de especial. E a massa também é fácil, por isso, pronto. A massa é uma massa que se estica muito bem. Olhem, muito fácil de esticar. É só tendo o cuidado daí. Faço aqui mais uma tira. Não se pode aí deixar muito grossas, não convém ficar muito grossas. Elas quanto mais fininhas ficarem, melhor. Mais uma tira. Corta-se mais uma. Vão ver que é mesmo muito, muito rápido. Mas é só montá-la. Pronto, põe-se assim e agora, levezinho, sem carregar muito, mas levezinho, com o cabo da nossa colher de pau, andamos com a nossa roseta à volta. O óleo tem que estar quente. O óleo tem que estar quente, mas não exageradamente quente, porque senão ela torra muito e não tem tempo de subir. Farinha, põem toda aquela que quiserem conseguir, tem que ficar fininha. Pronto, não há o problema de pôr a farinha por cima, como temos em algumas massas. Outras. Outras. O óleo tem que estar assim, pois vira-se. Temos que usar sempre uma colherzinha de pau. Vamos auxiliar as madeiras. Colherzinha de pau. Vamos virá-la. Tem que ser com cuidado. Eu também estou a fazer isto num detaço mais fundo e só uma de cada vez, porque pronto, o óleo está caro e não convém pôr aí dois ou três litros de óleo. Vamos cortar mais um bocadinho. Devagarinho, quase. Dá o nosso parquinho, que às vezes partem-se. Às vezes partem-se. Vamos escorrer. Ficam muito terrinhas e muito gostosas. Deixamos arrefecer. Esta abriu-se aqui um bocadinho, quando lhe dei a volta. Mas está aqui outra que já tinha ficado mais fechadinha. Pronto. E agora vou acabar de as fazer, de as fritar e depois mostro já. Elas ficam muito, muito bonitas. Ficam muitogem. Pedro anos olha-akat aqui. Ficam muito bem, Dr. Namast. Ficam muito bom. Ver Jarada. Ficam muito bem. Pronto, agora aqui tem amêndoa, eu vou usar, como eu disse, laminada, mas podem comprar porque já há granulada, torrada granulada, vou torrá-la um bocadinho e vou moê-la de forma grosseira para depois colocar por cima das filhosas. A água vai torrar aqui um bocadinho só, vou deixar ela aqui a torrar, entretanto vou coar a calda que está ali das filhosas, já está arrefecida, vou coá-la, vamos deixar aqui a torrar. Nossa calda está toda dissolvida, olha, dissolveu toda e agora vamos coar, já está fria, está assim meio grossinha, podem deixar ficar os bocadinhos, como eu disse, mas eu pessoalmente prefiro sem os bocadinhos. Pronto, esta polpazinha, vamos deixar torrar a nossa amêndoa, depois já vamos pôr um bocadinho desta calda por cima das nossas filhosas e polvilhá-las com a amêndoa. Pronto, a nossa amêndoazinha está torrada, estão a ver como ela está aqui a ficar torradinha. E temos aqui os dois nossos produtos mais emblemáticos da região algarvia, amêndoa e laranja. Agora vou, sabem como é que eu a vou moer? Vai ser mesmo aqui tipo almofariz, olha, vou virá-la aqui nesta taça e com o coiso do almofariz vou pisá-la, mesmo assim que eu a vou moer. Pronto, agora com a coisa aqui do almofariz é só dar aqui assim um jeitinho e moer-la um bocadinho que ela fica grosseira mas fica boa, que é isso que se pretende. Isto a história do ai eu não faço porque não tenho, continuo a dizer comigo, é uma das coisas que por acaso até tinha, posso ir buscar o moinho, posso ir graças a Deus, posso essas coisas todas, mas vamos simplificar, vamos deixar de complicar, a cozinha tem gosto é assim. Pronto, acabei de triturar aqui é como vos digo aqui a amêndoa, estão a ver, está assim numa forminha grosseira, está ótima, está maravilhosa. Aqui tem a calda e agora vou colocar um bocadinho de calda por cima das folhosas. A quantidade é que cada um quiser, querem colocar a hora de comer melhor porque escusam de ficar, sabem que filhosos com calda, as coisas com calda acabam sempre por ficar um bocadinho molos. Pronto, até estou a mandar para fora, que é muito bom. Eu vou já por estas porque a gente agora vai só almoçar e vamos já de seguida lá. E aí tem que ir já tudo feito, se não, pronto, vou levar de sobremesa. E agora, salpicam com amêndoa. Pronto. Querem pôr mais um bocadinho, até podem pôr uns bocadinhos de geleia, quem gosta mais, quer mais doce, quer mais forte. Olha, dá assim estas rosetas, estão a ver? Ficam umas rosetas com os bocadinhos da amêndoa e o mel. Está aqui tudo sujo e agora vou só limpar. E pronto, é aqui no meio da desarrumação da cozinha de quem acabou agora mesmo de fazer estas filhosos de laranja com amêndoa que vos vou aqui deixar a imagem delas de uma forma muito simples. Olhem, isto hoje é tudo assim. Aqui no nosso presépio, estamos no primeiro dia do mês do Natal. Agora sim, é o mês dedicado ao Natal. Novembro é o mês dedicado àqueles nossos que já foram. Na minha casa havia a tradição que antes do dia 1 de Dezembro não se mexia absolutamente em nada relacionado ao Natal. Eu, a pedido de algumas pessoas, comecei a fazer algumas receitas. Mas realmente, cá em casa, sempre de tradição, só a partir do dia 1 é que começam as coisas de Natal. Porque o mês de Novembro é o mês que nós dedicamos aos que já se foram embora. Pronto, aos que já não estão connosco. Infelizmente, a minha família de quase toda. Por isso, fica aqui a nossa Sagrada Família, o presépio. Eu coleciono presépios. Este foi-me dado pelo meu marido já há alguns anos. Nesta homenagem àquele que irá nascer e que foi o nosso salvador. Estas filhosas são para a minha mamã. Vou a ver. E, como tal, tenho que levar o miminho. Elas são muito boas, são muito saborosas. Eu já andei ali. Sabem que há sempre umas que se partem, que se tiram. Fico a... Pronto, já andei ali a comer-me algumas duas. Vergonha dizer isto. Não, pois foi a calda. Seu doce. Mas pronto. Até não tenho já muita vontade de almoçar, porque tu chega. Mas fica aqui. Tão saborosas é isso que eu vos queria dizer. Não vou agora partir estas. Mas elas estão boas. Façam. Experimentem. É diferente. Não tem muitos ovos. Não leva muita coisa. Acaba por também ser económica. É um miminho diferente e que fica uma mesa muito bonita. Podem dar um bocadinho de trabalho. Como as pessoas às vezes me dizem. Sim. Mas se tiverem uma amassadeira. Se tiverem a massa de puxar. A máquina de puxar a massa. Vou-vos dizer. É num instantinho. Eu não a fui buscar, porque gosto de mostrar às pessoas que quem não tem pode fazer. Cá está. É a história que eu digo sempre. Não faço porque não tenho, porque não consigo, porque não tenho. Não tenho, porque me falta. Haja vontade que tudo na vida se faz. Fiquem com Deus. Beijinhos muito grandes. Espero que gostem de mais esta sugestão. Tchau. Obrigada.